Quero reiterar que as imagens que foram aludidas foram entregues à CPI, eu tenho os ofícios aqui. É claro que há um contrato que não foi celebrado por mim, foi celebrado em 2018, e eu não era ministro, que dispunha sobre o modo como as câmeras funcionam. As imagens externas foram todas entregues, todas. Eu não sei de onde surgiu essa ideia de que faltam imagens. Não, sobram imagens sobre o 8 de janeiro, inclusive as do Ministério da Justiça. Houve dois ou três ofícios encaminhando isso à CPI, estão lá 160 horas, mais ou menos, de filmagem. Agora, eu lembro que o Ministério da Justiça não foi invadido, em nenhum momento. Então, as câmeras, grande parte delas, funcionam por movimento, ou seja, se não há movimento, elas não ligam. E outras tantas foram examinadas pela Polícia Federal e foram consideradas desnecessárias pela Polícia Federal, porque eram corredores vazios, já que não houve invasão no Ministério da Justiça. Isso aconteceu também no Senado, aconteceu no GDF e em outros órgãos. O contrato dispunha sobre conservação em 30 dias. Sete meses depois, é claro, que não já havia essas imagens internas inúteis, de corredores ou de câmeras que, obviamente, não foram nem acionadas. Então, todas as imagens foram entregues à CPI. Em relação a casos concretos, como disse o doutor Gonet, é claro que eu não posso me pronunciar, porque isso decorreria impedimento ou suspeição. Então, sobre o inquérito que lá tramita, evidentemente, eu vou me pronunciar, no momento próprio, nos autos. E não agora, antecipadamente, porque isso quebraria os deveres de imparcialidade inerentes ao exercício da magistratura.